O principal é que você tem que olhar, e muitas vezes as clientes não olham, são as datas nos produtos. Porque a linha facial tem 2, 3 anos de validade. A mesma coisa são as máscaras. Então muitas vezes a pessoa vai numa loja, compra um produto, fala, ah, não vou levar, vai ser mais baratinho. Não vê, não tem procedências mais duvidosas de prazo de validade. Eu acho que o importante é o prazo de validade. Vale a pena ser vaidosa. A vaidade traz alegria, traz autoestima, felicidade, porque o que nós somos por dentro também mostramos por fora. Quando você está bem, quando você passa um batom, quando você está bonita, não é só para você, para os outros também, para o seu marido, para os seus filhos. Para toda a pessoa que está em volta de você sentir aquela alegria, aquela felicidade. O principal é você saber fazer um pouco de correção, que seria tirar aqueles sinais de cansaço da pele, né? Aqueles sinais de manchas, mas é pouca coisa. É um corretivo, é uma base certa, o seu pó certo, um brilhinho na boca, porque hoje em dia a maquiagem está bem limpa. É mais noite e revista, que é uma coisa mais chamativa, mas é mais para desfile, para sair, para evento. O básico mesmo, a gente tem uma linha de tratamento até com filtro solar e tudo mais, que ajuda a mulher no dia a dia a se manter maquiada, até sem parecer que está muito maquiada. O básico mesmo, a gente tem um trabalho no dia a dia a dia a dia a dia a dia a dia.